Olá pessoal, principalmente mulheres, porque hoje o programa interessa especificamente a vocês, porque eu trouxe duas especialistas nesse assunto, na mulher, de como a mulher está se comportando, de quais são os seus desejos, quais são as suas frustrações, os seus desafios, e do meu ladinho aqui está uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um carinho enorme, que é a Márcia, que está vindo de Itatiba para cá, com esse trabalho para participar do programa Casa Brasil, agradeço desde já, e a Michele, que é sua sócia, né Márcia? Deixa eu saber um pouquinho dessa história, conheci a Michele agora, elas são lindas, né gente? É bom ouvir de mulheres, de mulheres tão bonitas e tão bem posicionadas como vocês se apresentam. Como é que é esse trabalho, Márcia? Me fala um pouquinho do que vocês estão fazendo para o pessoal lá de casa entender. Perfeito. Primeiro, gratidão, né? Estou aqui dentro da sua casa, é um prazer enorme estar com você, gratidão de ter nos acolhido, Dionísio. E Michele e eu, dentro do Instituto Ela, o nome da nossa empresa já é Instituto Ela, nós acolhemos mulheres, nós facilitamos a vida dessa mulher, tudo relacionado às emoções, nós falamos de inteligência das emoções, inteligência do coração. Hoje em dia tem muitas mulheres em várias áreas da vida, uma principal área é o relacionamento amoroso, que as mulheres vêm tendo umas certas dificuldades e desafios que acabam destruindo a vida de verdade, e aí que a gente entra para acolher e ela ter um resultado muito melhor na vida dela. Eu acho que vocês estão falando de uma coisa que é fácil observar no dia a dia da gente, principalmente eu aqui na loja, no meu dia a dia, no programa. Eu percebo, Michele, vamos partir para você então, que a gente conhece muitas mulheres muito inteligentes, muito proativas, empresárias fabulosas, que acabam entrando em alguns canais de afeto, que levam tudo isso para baixo, levam suas vidas para baixo. Isso acontece de fato? Acontece e muito, cada vez mais nós temos percebido o quanto as mulheres estão carentes na área afetiva. Elas se tornaram independentes financeiramente, elas buscam cada vez mais profissões, cargos dentro de empresas altos, cargos bons, mas quando a gente fala da parte afetiva, da inteligência emocional, de se relacionar com o outro, isso se perde. Ela, a gente chama isso até de uma armadilha, ela cai na armadilha de ser dominante. Essa mulher, ela domina tanto a vida dela, em todas as situações, que ela acaba dominando o homem. E o homem acaba se sentindo perdido, ele não consegue lidar com toda essa mulher controladora, essa mulher que dá as ordens, essa mulher que fala tudo que o homem tem que fazer. Ela fala exatamente, desde a hora que ele acorda, a roupa que ele tem que vestir. Ela é controladora, é isso que vocês estão falando? Ela é controladora ao extremo, ela domina todas as situações, ela ocupa todos os espaços, porque ela é assim. Por um lado isso é ótimo, porque tem uma questão da autoestima, da mulher se valorizar, mas isso acaba perdendo o controle porque chega a ser um excesso. E essa mulher acaba não sabendo lidar com o sexo oposto, ela não sabe lidar com o homem, ela não sabe mais ser carinosa. Empoderamento excessivo, quer dizer, ela se apoderou tanto de tudo, que ela ficou uma super poderosa, mas isolada. É, porque ela acha que se ela mostrar o amor, o carinho, pedir colo, ela vai ser uma mulher fraca. É, a gente fala isso, nós trabalhamos sim com o empoderamento feminino, sem fazer com que a mulher não se esqueça da graciosidade, da feminilidade da mulher, do quanto essa mulher pode empoderar o homem que está do lado dela, porque o homem, culturalmente, ele é o provedor. E o maior medo dos homens é que a mulher dele ache que ele é fraco. Porque tem mulher super empoderada que fala assim, meu marido é um banana. Mas é claro, ela faz tudo, ela toma as rédeas de tudo e não deixa ele ser quem ele é de verdade. Só que isso está na inteligência da mulher. É ela que tem que desenvolver tudo isso. E aqui a gente está falando de relacionamento amoroso, mas o quanto a área da sua vida profissional, a prosperidade financeira, que muitas vezes está tudo empacado, por quê? Porque a mulher, ela realmente, ela quer controlar tudo e ela se perde nisso. E se perde onde? Nas emoções que ela não sabe conduzir. É aí que a gente entra. E de que forma vocês entram? Então a gente identificou um problema. Temos lá um problema da mulher que acaba sendo muito dominante mesmo, até porque isso tem sido exigido dela. A vida exige, ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é executiva, ela tem que fazer tudo e aí ela desimbesta por esse lado mesmo. Na hora de chegar, de ser romântica, de estar com esse parceiro e não com essa pessoa que ela tem que vai competir. Ela não pode competir com o marido, ela tem que ser parceira desse marido. Ela acaba se perdendo aí também. Agora, de que forma vocês podem ajudar essas mulheres efetivamente? É que eu quero entender. Vai lá, Michelle. Entramos direto nas emoções, né? Que é o que nós estamos falando. Então nós trabalhamos aí com várias técnicas de coaching, de terapia quântica, de PNL, de neurociência, de inteligência emocional. Constelação familiar. Constelação familiar. Hoje nós somos facilitadoras em constelação. Essa mulher, ela nunca ouviu falar sobre inteligência emocional. Ela não sabe nem falar das próprias emoções. Então ela não sabe gerenciar tudo isso na vida dela. E nós fazemos o quê? Ensinamos essa mulher a gerenciar as emoções, a lidar melhor com os relacionamentos, com as situações, com os obstáculos que aparecem na vida dela. Para que a vida flua. Para que o amor prospere na vida dela. Porque essa mulher, ela pode ser bem sucedida na vida profissional, mas se a vida dela amorosa não estiver bem, essa mulher não brilha. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Agora, em que ele se diferencia? Talvez seja legal para o público leigo que está lá em casa, para essas mulheres que se identificam com essa fala de vocês, né? Mas, poxa, me encaixo aí, né? Quantas vezes eu já não derrapei por causa das minhas emoções? O meu raciocínio bacana, eu sou inteligente, sou competente, sou uma secretária executiva maravilhosa, ou eu sou uma dona de casa maravilhosa, eficiente, porque a gente está falando com pessoas que estão lá, que são donas de casa. E para ser dono de casa, também tem que ter esse emocional no lugar. Muito. Muito no lugar. É, não é pouco não. Agora, é diferente esse trabalho que vocês propõem de uma terapia clássica. Qual é a diferença principal, Márcia? Nós colocamos dentro dos nossos treinamentos, que aliás, tem o Seminário Linda, que é presencial. A gente está fazendo bastante em Jundiaí, porque Jundiaí acolheu a gente de uma forma deliciosa, dentro dos nossos programas online. O que chama o Seminário? Seminário Linda. É a mulher ser linda, de verdade, por dentro e por fora, entendeu? Tem o Poderosamente, que é um programa 100% online, que ele é o nosso, é o produto mais especial que nós temos realmente. Nós ensinamos essas mulheres vários pilares da vida. E daí você me pergunta, qual que é a diferença? Michelle e eu, nós temos formações Ns, constelação, especialistas mesmo com pós-graduação em PNL, em coaching, em terapia quântica, em várias outras técnicas energéticas. Porque a gente não tem, não é uma coisa só, a gente não acredita, se alguém chegar pra você e falar, Dionísio, é essa única técnica que vai mudar a sua vida, você corre. Porque não existe uma única técnica. A gente engloba vários estudos. Falo que a gente tem mais de 10 anos de estudos da mente, pra que a mulher tenha realmente uma poderosa mente. E a partir daí, a gente ensina essa mulher a pensar melhor, se eu penso melhor, eu sinto melhor e eu realizo muito melhor. Adorei, vocês não gostaram? Pra quem quiser conhecer vocês, tá todo o endereço de vocês aqui na nossa telinha. Mas vamos dar um auditivo aqui. Qual que é a melhor forma de acessar você? Olha, jogar Instituto Ela, Ela com dois L's, sempre no Facebook, no Instagram, Instituto Ela Oficial. E nosso canal no YouTube é Conexão Ela, sempre com dois L's. Fechou, né gente? Agora eu tinha que contar uma coisa antes de fechar, tá produtor, só mais um minutinho. Essa moça aqui que é a Márcia, ela viajou comigo pra Índia. E nós tivemos uma experiência maravilhosa. Vocês estão vendo essas fotos aí de mim com a Márcia passeando pelo Taj Mahal, onde a gente era parado por aquela população indiana e falava, tira foto com a gente. A gente passou por artista lá, né Márcia? E outras coisas que depois eu conto pessoalmente pra vocês que quiserem saber, eu conto da Márcia. Porque eu passei a admirar tanto essa moça que foi uma companhia deliciosa, era uma viagem muito desafiadora pra nós, né? 21 dias na Índia, foi um passeio... 28? Foi tudo isso, Márcia? E aí você fala 21, errei por 7. Então nós ficamos um mês na Índia juntos e eu conheci a Márcia profundamente. Essa moça pode ajudar você sim, junto com a Michelle, que olha, ela é linda também. Que mulheres bonitas, bem resolvidas e mais do que isso, equilibradas. Porque a vida é equilíbrio, que é o que a gente foi buscar na Índia, não é? E que a gente traz hoje pro nosso trabalho, seja pro meu, da Márcia, da Michelle. Equilíbrio é a palavra, tá bom? Obrigado, meninas. Gratulho enorme. Adorei estar com vocês. Namastê! Vamos encerrar com namastê geral então. E que realmente você esteja aí no seu equilíbrio e que o Deus que habita em você, habite em nós também. Obrigado, fica aí porque a gente volta já. Obrigado, meninas. Obrigado.